o missionário vai dizer que ele já é eu e a Tati, o Mira, a Nila e o Vitor sentamos por aqui por que a gente não foi no shopping? olha, tem uma ruazinha ali tem que ver como a gente desce para lá o que? o que? o que? o que? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aqui fica a laga quando sobe, aqui fica a laga quando sobe, aqui fica a laga quando sobe, tá aberto. Pessoal, passamos por uma tribulência de vento, estamos chegando aqui no Parque Praia de Belas, muito vento, muito vento, marido, estamos indo pela primeira vez com o marido, estou indo no shopping Praia de Belas, não sei se eu vou conseguir gravar lá dentro. É ali a entrada? É ali, ali ó, Praia de Belas lá. A primeira vez que a gente foi no cinema foi por ali. Onde? Olha lá que a gente foi. Pessoal, viemos no shopping pra procurar os banheiros. Onde? Olha o marido. Vamos ver, tem escada pra descer normal. Muito legal. Legal, né? Ó, elevador. É embaixo, ó, ali ó. Quer dizer que é embaixo o banheiro. É? Vamos descer. Eu já vou arrumar. O BF me espera. 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 Não tem escada. Esse marido é exibido. Pelo amor de Deus. Ó, vê. Fica quieto, eu tava descendo. Espera ver, sabe que eu tenho medo disso, tu fica correndo. Ah, senhor. Mas eu não posso ficar perto? Que? Não posso ficar, nasceu meu marido e mulher. Tem que ter distância. Vai, vai. Distância é um tapinha na tua cara. Distância é um tapinha na tua cara. Cadê o banheiro? Estação. Agora eu caio. Faça o filme, manda o filme. Sai o carro pra seguir esse carro. Cadê? Cadê? Tem um negócio aqui. Olha aqui. Cadê? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.